Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos juntinhos? Que bom! Graças a Deus mais um dia, mais uma oportunidade de nos alimentarmos da Palavra de Deus. Deus está sempre à nossa disposição. Que humildade! E uma das formas que Ele se faz muito presente, de maneira muito concreta, é através da Palavra de Deus. Então pegue sua Bíblia. Se você ainda não tem uma Bíblia, adquira. Hoje é tão fácil. São tantos acessos. E abra comigo o livro de Judite, capítulo 13, hoje, dos versículos de 11 a 20. Vamos juntinhos? Deus vai falar muito com você e comigo também. Estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É isso, Senhor, que queremos. Seguir retamente todas as coisas, segundo o Teu Espírito Santo. Cremos, Senhor, que a Tua Palavra recria em nós a sua semelhança, a nossa originalidade. Abençoa-nos, Senhor. Fala conosco. Cura-nos, liberta-nos, construa-nos cada dia mais pela Tua Palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, Judite, capítulo 13, versículos de 11 até o final. A gente viu no capítulo anterior que Judite, então, matou Olofernes. Olofernes, que era o general-chefe do exército de Nabucodonosor, que iria matar todo o povo de Israel. E Judite foi enviada para, então, salvar o seu povo. Então, ela matou Olofernes. E agora a gente vai ver o que aconteceu. O que será que aconteceu? Versículo 11, capítulo 13. Volta de Judite a Betúlia. De longe, gritou Judite às sentinelas das portas. Abri, abri as portas. Deus está conosco, o nosso Deus, para manifestar ainda a sua força em favor de Israel e seu poder contra os nossos inimigos, como fez hoje. Então, quando os homens da cidade reconheceram a voz dela, apressaram-se em descer para a porta e convocaram os anciãos. Então, você está entendendo? Judite voltou para Betúlia e abri, abri a porta, porque o Senhor está conosco. E o povo reconheceu a voz de Judite. Isso não nos lembra uma palavra do Antigo, ou melhor, do Novo Testamento? A ovelha conhece a voz do pastor. E aí, eu já pergunto para você, e para mim também. Qual voz você tem ouvido para abrir as portas do seu coração? A voz do mundo, que muitas vezes te convida a, sei lá, mentir, a roubar, a adulterar, a ser corrupto, falso. A voz do mundo, ela é muito alta. Mas, sejamos como Judite, e falando de Novo Testamento, sejamos como Nossa Senhora. Tenhamos os nossos ouvidos afiados, para ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus. A ponto de reconhecer a sua voz e ouvir, e fazer, e abrir as portas do nosso coração. Versículo 13. Todos acorreram do menor ao maior, pois parecia-lhes incrível que ela tivesse voltado. Ou seja, era um milagre ela ter voltado. Ela tinha ido para o palácio de Olofernes, o povo inimigo. E ela voltou, o povo ficou admirado. Vamos seguir. Abriram-lhes as portas, acolheram-nas, acenderam uma fogueira para clarear e se juntaram ao redor delas. Ela lhes falou aos brados. Então imagina, põe a inteligência também para funcionar. Ela falou aos brados, aos brados, muito alto. Louvai-o nosso Senhor, louvai-o, porque não retirou a sua misericórdia da casa de Israel, mas esmagou os nossos inimigos pela minha mão nesta noite. Depois, quero destacar aqui mais uma coisinha. O louvor, o agradecimento, o reconhecimento que sem Deus ela não seria capaz de nada. Louvai-o, Senhor. Foi Ele que me deu forças. Sejamos também humildes em reconhecer que nada podemos sem Deus. Tudo que somos, tudo que fazemos, de bom, claro, de bem, é Deus quem nos dá a graça. Não há em nós mérito algum. Se nós falamos bem, ou se somos bonitos, ou se somos amáveis. Enfim, tantos dons que Deus te deu, foi Deus que te deu. Foi Deus que me deu. Sem Ele nada sou, nada posso. Versículo 15. Antes da gente seguir, o Denis já vem participando com a sua sabedoria, com o dom que Deus lhe deu, para responder para nós, Denis. Existe algum significado do cortinado que Judite retira de Holofénes ao matá-lo? Qual o significado desse cortinado aí que Judite retira da tenda de Holofénes quando o mata? Esse cortinado aí, ou essa cortina, já apareceu no texto antes. Quando Judite chega no acampamento dos assírios, Holofénes está lá na tenda dele tirando um cochilo. A turma vai até ele dizendo, olha, tem uma mulher aí israelita querendo falar com você. E aí quando ele se levanta lá na tenda dele, há uma pequena descrição dessa cortina falando que ela é toda adornada com pedras preciosas e com ouro. Bom, você tem que se lembrar que quando Judite mata Holofénes, ela arranca a cabeça dele e leva para Betulia essa cabeça para mostrar para os israelitas. Falaram, olha aqui, eu matei o chefe do exército assírio. Só que as pessoas lá em Israel não conhecem Holofénes. Então pode ser que alguém iria duvidar, será que essa é a cabeça do chefe do exército mesmo? Ou é de qualquer pessoa que você pegou por aí? Por isso que ela leva também essa cortina, porque quando eles veem a cabeça de Holofénes, além de um cortinado cheio de pedras preciosas, com ouro, vão dizer, opa, isso é da tenda da pessoa mais importante que tinha lá. E a pessoa mais importante que havia nesse acampamento era o chefe do exército, o Holofénes. Então ela tirar esse cortinado da tenda era também uma espécie de prova, para comprovar, esta cabeça realmente é da pessoa mais importante do acampamento, que é o chefe do exército. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada. Deus vai falando conosco, Deus vai fazendo no nosso coração, Deus vai nos conduzindo. Porque nós temos um Deus vivo, que nós podemos experimentar pela sua palavra. Siga comigo agora o versículo 16. Quando nós estamos com Deus, Deus nos protege. Muitas vezes nós nos machucamos ao longo da caminhada, ao longo da missão, mas nunca de uma maneira maior do que a ação de Deus. Em outras palavras, eu quero dizer, de todo mal, Deus tira um bem maior. Versículo 17. Todo o povo ficou assombrado, claro, né? E inclinando-se por terra, adoraram a Deus, dizendo a uma só voz. Tu és bendito, ó nosso Deus, que hoje reduziste a nada os inimigos do teu povo. Por sua vez, dirigindo-se Judite, falou Osías. Tu és bendita, ó filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito é o Senhor, nosso Deus, que criou o céu e a terra e te conduziu para ferires a cabeça do chefe dos nossos inimigos. O teu louvor não se apagará do coração de todos os que se lembrarem para sempre da força de Deus. Que o Senhor te conceda para a tua exaltação eterna. Que Ele te visite com seus bens, porque não poupaste a tua vida por causa da humilhação do nosso povo, mas te opuseste à nossa ruína, correndo diretamente ao alvo na presença do nosso Deus. E todo o povo aclamou, amém, amém. Bonito ver a coragem de Judite, eu fico impressionada. Ela, como vimos no início, Judite 1, 2, nós estamos no capítulo 13. Judite era uma viúva que estava há três anos e pouco, viúva, ali na sua vidinha, né, rezando, no seu dia a dia. Tinha uma boa situação financeira, tinha as terras que Manassés deixou para ela. Só que viu o povo sofrer, sentiu no coração, não posso ficar de braço cruzado. Foi Deus quem a impeliu e saiu em direção ao alvo. O povo aqui, Osías no caso, destaca, né, porque não poupaste a tua vida por causa da humilhação do nosso povo, mas te opuseste à nossa ruína, né, correndo diretamente ao alvo, na presença do nosso Deus. Essa que é a diferença. Sempre na presença de Deus, sempre sem tirar os olhos, o foco, né, da vontade de Deus, das direções que Deus lhe dava. Vamos ser assim também? Hã? Tantas palavras, tantas mensagens a gente pode tirar daqui, né, mas nós podemos, é, primeiro dizer, queremos reconhecer a voz do nosso pastor, sempre, que é Jesus Cristo. E que hoje, muitas vezes, se dá pela palavra, pela Eucaristia, pela oração do Rosário, pelo nosso Papa Francisco, reconheçamos a voz do nosso pastor. Nós não estamos sozinhos, nós temos quem nos dirige. Claro, somos responsáveis por nós, mas, sozinhos, a gente não consegue. Nós somos comunidade, somos igreja. Sejamos atentos à voz do nosso pastor, hoje, o Papa Francisco, que nos conduz, que nos direciona, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, segundo Jesus Cristo. Sejamos também corajosos, pessoas que, tenham essa clareza. Nós sabemos que um dia essa vida aqui vai passar. Nossa morada, eterna é o céu. Claro, vamos viver bem essa vida. E, para vivê-la bem, é cumprindo a nossa missão. Muitas vezes, enfrentando os medos, os desafios. Mas, até o fim, como diz aqui na palavra, na presença do nosso Deus. Pensa nisso, deixa Deus falar mais, porque Deus está falando. Tá bom? Um beijo no coração amanhã, ou melhor, no próximo programa, a gente se encontra, para continuar esse estudo, que tem nos feito tão bem. Deus abençoe você. Até o próximo, A Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Música Música Legenda Adriana Zanotto